O governador do estado de São Paulo, João Doria, encaminhou o projeto de lei para a Assembleia Legislativa para antecipação de feriado estadual. A medida tem como foco aumentar o isolamento social. Itu e Salto afirmaram que não devem antecipar feriados municipais. Veja só. Caso aprovado, o feriado de 9 de julho, quando é comemorado a Revolução Constitucionalista, seria antecipado para a próxima segunda-feira, dia 25 de maio. Em coletiva de imprensa realizada na última segunda-feira, o governador João Doria afirmou que o objetivo seria aumentar o isolamento social, visto que as pessoas tendem a permanecer mais em casa em finais de semana e feriados. Portanto, com esta decisão, nós teremos um período mais prolongado de feriados e, com isso, desejamos essa expectativa, possamos ter índices semelhantes com os demais feriados e aos finais de semana. Com isso, também, nós vamos recomendar que prefeitos de outros municípios da região metropolitana, do interior do estado de São Paulo e do litoral, possam, igualmente, avaliar com as suas câmaras municipais antecipação de feriados municipais para os dias que sucedem a estes feriados aqui em São Paulo, ou seja, os dias 26 e 27 de maio. Em resposta à orientação do governador, a Prefeitura de Itu publicou em sua rede social, nesta terça-feira, que não pretende antecipar os feriados municipais, porém, pretende intensificar nas estradas da cidade a vigilância com placas de outros municípios. A vizinha Salto também não deve antecipar os feriados municipais e pede aos moradores que colaborem com respeito às medidas de distanciamento social, cuidados de higienização e uso de máscaras para a segurança de todos. Legenda Adriana Zanotto